...da uma empinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha Nesse ódio, eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, navinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Da novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Se não tá patrocina, putaria Não deixa fã Só não faz diabo 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 Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Tão vejo que me molha Tão vejo que me molha Tão vejo que me molha Já falei, já falei, olhei nos dados Declarei e me dei Só o básico pra cá Só esse Tão vejo que me molha 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 Tão vejo que me molha